E aí galera, tudo bem? Aqui é o Bruno da equipe de gestão do Pandora e eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito interessante com relação a como nós escolhemos nossos fundos de investimento. Muitas vezes a gente pode ficar em dúvida entre olhar para curto prazo, longo prazo, segurar investimentos durante momentos difíceis e a gente vai tentar trazer uma resposta, uma análise para vocês de qual a melhor maneira com que você pode escolher e analisar um fundo de investimento. Você já ouviu falar da revista Sports Illustrated? A revista americana de esportes é uma das mais conhecidas no mundo, mas ela também é famosa por causar muito azar para os atletas em destaque ou principalmente para os atletas e times que ficam na sua capa. O que isso tem a ver com um mercado financeiro, com meus investimentos, eu já vou te falar. Mas primeiro eu queria fazer a pergunta, será mesmo que uma revista como essa é realmente azarada? Será que ela tem uma maldição por trás? Se a gente for para um outro exemplo ainda, se nós pegássemos, por exemplo, você pode fazer esse teste na sua casa. Pega dois dados de seis lados cada um e fica jogando eles em sequência. Você vai ver que no gráfico, se você ficar anotando os numerozinhos de quanto você tira em cada vez que você rola esses dados, você vai às vezes tirar números muito altos como 12, às vezes vai tirar números muito baixos como 2. Mas mais ou menos ao longo do caminho você vai ficar girando em torno de uma média. Esse efeito é conhecido como regressão à média, do inglês regression to the mean. Basicamente o que nós estamos vendo é que esses valores estão girando em torno de um ponto médio. Isso está acontecendo também na Sports Illustrator. É nós que não estamos vendo. Esses times que estariam sofrendo com uma suposta maldição da Sports Illustrator estão apenas sentindo um efeito de regressão à média. Porque afinal, se o time tem uma sorte, o jogador faz um chute, um arremesso certo, a gente pode confundir essa sorte com performance. E aí quando a Sports Illustrator coloca ele como destaque, ele é visto como uma ótima performance. Em seguida ele retorna à sua performance média. E a gente pode ver isso como uma piora do seu desenvolvimento. Mas na verdade ele só está voltando a ter a mesma performance que ele sempre teve, após ter esse pico, digamos assim, causado por uma sorte. Esse efeito ocorre principalmente porque a gente tende a ser curto prazista, a ter, pegar pouco espaço de tempo para tirar uma conclusão desse atleta. A revista da Sports Illustrator, por exemplo, até pouco tempo atrás era uma revista semanal. Então dá pra enxergar esse efeito de sorte tendo um impacto gigantesco na hora de qualificar o atleta. Agora fica a dúvida. Será que esse mesmo efeito que ocorre na Sports Illustrator, esse azar, essa maldição, pode ocorrer no mercado financeiro? Será que isso pode afetar os seus investimentos? Para responder essa pergunta a gente vai abordar uma metodologia quantitativa. Afinal de contas, somos uma gestora quantitativa e para isso a gente vai tentar ter uma solução, tentar resolver esse problema com um estudo, uma análise científica desse problema. Para começar, nós vamos pegar todos os dados de todos os fundos brasileiros que já existiram. A gente está falando de mais de 50 mil fundos no total. Em seguida, a gente vai aplicar para cada um desses 50 mil fundos uma metodologia de seleção igual do índice de Red Funds da Ambima, o IHFA. Ele é um dos principais benchmarks para fundos multimercados no Brasil. Então faz sentido, se a gente quiser ter uma noção do resultado de multimercados, seguir a metodologia desse índice. Isso vai nos dar as diferentes carteiras simuladas desses investidores que podem olhar para curto prazo, longo prazo, podem segurar por pouco tempo, segurar por muito tempo. E a partir disso, a gente pode olhar os resultados e tentar enxergar a diferença entre eles e o impacto dessa regressão à média escondida nos nossos investimentos. Olhando primeiro o caso clássico, o investidor que segura por pouco tempo, toda hora quer girar e trocar a carteira. Esse cara, ele vai ter um resultado muito interessante, principalmente neste ano de tensão, que é o ano de 2020, um ano de choques de mercado. Primeira coisa que vocês conseguem olhar aí, é que a versão dele, que olha apenas para 3 meses, o muito curto prazista, vai ter uma queda muito grande no período de 2020 e uma recuperação mais lenta. Esse efeito ocorre numa versão um pouco menor, maior, numa quantia um pouco menor, para o 12 meses. E o ganhador fácil aí que você consegue ver pelo gráfico é o investidor de longo prazo, que olha para 36 meses. Em seguida, nós podemos pular para o resultado anual. Esse é o investidor que segura o ano inteiro, antes de tomar uma nova decisão, trocar ou não de investimento. Olhando pelo gráfico, você consegue ver que o mesmo efeito ocorre de novo, os 3 meses, 12 meses e 36 meses, nessa ordem de performance. Com certeza, você está enxergando aí, que o efeito de você olhar para o longo prazo, te protege mais de quedas ao longo do período e também de quedas fortes em períodos de crise, de muita tensão, que nem é o ano de 2020. A principal diferença que você deve estar enxergando, comparando com o gráfico anterior, é a diferença de recuperação. E nesse terceiro gráfico, a gente consegue colocar lado a lado o investidor de 36 meses, lembrando, olhando o retorno de 36 meses para trás, que segura trimestralmente o investimento na carteira, com o investidor de 36 meses, que segura anualmente na carteira. Até mais ou menos começo de 2020, eles eram investidores muito parecidos, carteiras parecidas, poxa, não está dando muita diferença. Mas aí a gente percebe o impacto da regressão à média nesses períodos muito extremos, que nem foi a crise, principalmente no período de março. O investidor que segura anualmente consegue pegar uma recuperação muito melhor dos seus investimentos, do que o investidor que segura trimestralmente. O que está acontecendo aqui é bem parecido com a Sports Illustrated, é um efeito de regressão à média acontecendo na sua carteira. O que aconteceu é que o investidor trimestral decidiu sair, após ter uma performance muito ruim nesses fundos durante o período de março. Ele fez o equivalente de um torcedor que decide abandonar a sua equipe depois de uma performance ruim e ir torcer para a última equipe que acabou de ganhar um campeonato, que acabou de entrar, ser uma atleta destaque na revista. Muito provavelmente essa equipe não vai ganhar de novo um campeonato, não vai ser atleta destaque novamente. E esse torcedor que pulou, que trocou de times, não vai surfar a mesma performance que ele estava observando no curto prazo. Mas e agora você pode me perguntar, e é isso Bruno? Então eu vou escolher, um investimento olhando 36 meses para trás, eu vou segurar ele na carteira por um ano e vai estar tudo bem. Não, não é exatamente isso. O que a gente está tentando dizer, mostrar aqui, é que existe sim um benefício para você ser longo prazista, existe sim um benefício para você buscar janelas de investimento maior e segurar os seus investimentos por mais tempo. E isso é ainda mais importante em períodos de alta volatilidade do mercado, que nem a gente está passando agora nesse ano e talvez passe no futuro. A parte mais importante para tirar daqui é que existe sim esse benefício de longo prazo, existe sim um efeito de regressão na média ocorrendo no mercado financeiro, ele ocorrendo de maneira sutil e que nós podemos nos proteger não olhando somente para 12 meses, mas buscando outras maneiras de investir. Que maneiras são essas? Isso a gente vai deixar para outro vídeo, porque quem sabe existam sim maneiras de você buscar investimentos que te dêem resultados mais descorrelacionados, que te protejam mais a carteira, do que ficar olhando apenas retorno. Lembrando que esse vídeo inteiro a gente está mostrando apenas o resultado de olhar retorno, seja de 3, 12, 86 meses, mas existem outros indicadores e existem outras métricas. Então se ficou alguma dúvida, fica à vontade para deixar nos comentários e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.